Tô tentando entender. Às 6 horas o Gia coloca uma roupa de astronauta e vai pro espaço. Mano, vai ser capaz... Tá, ó, tem uma chance de passar a Cuphead com o DLC, hein? Que isso. Tá torcendo pra isso, né? Aham. Caralho. Tô torcendo pra isso. Ih, 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 ih. Que lunático, mano. Que lunático. Vou ficar te atrapalhando. BOOM! Caralho, que doente. Vou te atrapalhar. Ó o 85, mina. O 89. Que coisa é essa? Piscar preço, cadê o meu recorde. É muito foda pensar que o número 85 nem ia bater o recorde. Vamos deixar a série mais longa. Vamos adicionar mais uma aposta. Fezes. Tu tá maluco? Mano, agora eu tô completamente dedicado a zerar essa porra. Você tá dedilhando o teu burrinho o quê? Que isso. Eu já tô num ponto que eu nem quero que o Gia fale mais, cara. Pra gente poder avançar no jogo. toa conta pro chão. Eu só Kennedy que Mitteira a tal vez que eu nesse trabalho. Eu já tô num passo. Quando eu nessa Medium. Fimei de utility, eu já tô num tru bearing.